O dia de eleições em Pato Branco e na micro-região foi monitorado pelas forças de segurança pública. O eleitor compareceu às urnas e pôde exercer seu direito de voto com tranquilidade. No final do dia, as urnas começaram a chegar na Justiça Eleitoral de Pato Branco para a totalização. A Polícia Militar fez um isolamento em frente ao prédio, mas apenas servidores da Justiça Eleitoral e os presidentes das sessões eleitorais vieram ao local para entregar as urnas eletrônicas e alguns poucos curiosos. O capitão Benjamin, da Polícia Militar, fez uma avaliação positiva no domingo de eleições. Nós tivemos a área de Pato Branco e os três municípios que também pertencem a nossa comarca, a zona eleitoral. É uma votação muito tranquila. Não tivemos nenhum encaminhamento por parte de crime eleitoral ou qualquer tipo de ilicitude. Tivemos apenas algum registro ou outro ali por falha do mesário durante a condução ali da votação, mas que poderia ter prejudicado no máximo, pela nossa informação até o momento, no máximo quatro pessoas. Mas tudo isso já foi registrado, encaminhado aqui para o Fórum Eleitoral, onde foi registrado a termo. E dentro de um processo onde mais de 65 mil pessoas irão votar, quatro pessoas entendemos como perfeitamente possível. Logicamente, nenhum mesário erra de forma proposital. Isso acontece por uma falha ali no dia a dia, um erro no protocolo ali de trabalho. Hoje nós tivemos uma facilitação maior para a segurança, justamente pelo fato de ser apenas uma votação, apenas um candidato, apenas o voto para a presidência. Então, agilizou muito, em maioria dos locais sequer houve fila, a votação é muito rápida e dessa forma facilitou ainda mais o trabalho da segurança.